Alô, alô, galera do TV Show, a gente tá aqui hoje pra fazer aquela visitinha surpresa pra ele, que tá bombando na novela nova, Escola da Vida. É ele mesmo, gente, Felipe Paiva. Oi? Peraí, ó, gente, acabei de receber a informação de que ele tá descendo a escada, ele vai aparecer aqui a qualquer momento, ele pode surgir. Opa, opa, Felipe! Ah, não tô acreditando. Glendinha! Querido! Ah, o que que é? É TV Show? É TV Show, diretamente pra você. Ah, gente, TV Show, vocês são inscritos, deixa eu tirar aqui. Gente, Felipe é querido, galera pediu pra você aparecer aqui pra gente fazer essa pegavia com você. Olha, vocês são muito sapecas, hein, pessoal? Ah, gente, é sapequinha mesmo, né, Felipe? Mas olha só, a gente tá aqui pra saber da sua rotina, do seu dia a dia, o que você faz, o que você deixa de fazer. E ó, conta, conta pra gente porque saiu uma reportagem sua no Fuxico, dizendo que você foi visto atravessando uma rua no Leblon, hein? Conta mais pra gente sobre isso, vai? Olha, é verdade, eu não vou negar não, eu tava lá no Leblon, né, pra você atravessar uma rua, o sinal fechou pro carro, e aí eu aproveitei, atravessei, o louco. Gente, foi um máximo. Ai, que loucura deles, hein? Demais. Tem que fazer um dia, hein? Tem que fazer, tem que fazer, mas olha só, tem outra coisa também, hein? A gente ficou sabendo que você foi visto com uma mulher misteriosa por aí num barzinho. Tá apaixonado? Felipe, conta pra gente, tá em love? Fala, fala mais. Será que eu conto? Ah, conta, vai. Ah, não, gente, olha só o que acontece, eu tava no Baixo Gávea tomando uma cervejinha, do nada, e aparece uma mulher loura, sentou na minha mesa, tomou uma cerveja, pegou e foi embora, não sei nem o nome. Que isso, gente. É, coisa louca. Olha, olha, informação, e se você captou, captou. Felipe Paiva frequenta o Baixo Gávea, aparece lá que ele tá sempre lá. E estaciona o carro lá também. Ah, não, mentira, não tô acreditando. Conta mais pra gente, Felipe, vai, conta. É, verdade, quando tem uma vaga lá, eu já pego o carro, estaciono logo ali, outro dia até o programa da Soninha, Soninha Abrão. Ah, fofa. Um beijo pra Soninha, olha, me pegou lá de flagra, eu tava lá estacionando o carro, entendeu? Mas é assim mesmo, eu fico até orgulhoso, porque nem sempre tem uma vaga ali pra gente colocar. Mas tem que ficar, tem que ficar orgulhoso mesmo, porque essas coisas são assim. Mas vamos lá. Felipe, o TV Show tá aqui também pra falar de coisa séria, pra falar de assunto polêmico. É isso mesmo. Saiu uma notinha no ego, dizendo, é, dizendo que você foi visto saindo de um shopping carregando sacola de compra. Você pode esclarecer esse assunto, eu sei que é difícil, mas o público quer saber e a voz do povo é a voz de Deus. Vamos lá. Olha, Glenda, eu só vou falar pra vocês aqui, porque é pro pessoal do TV Show, né, o pessoal que eu gosto muito. Sim, a gente te admira muito também, Felipe. E, bem, foi isso mesmo que aconteceu. Eu tava no shopping fazendo compras e aí o pessoal pegou tudo que eu tinha comprado, colocou dentro das sacolas. E aí eu tive que levar até o meu carro, carregando aquelas sacolas todas ali, foi complicado. A gente entende, mas a gente sabe, Felipe é gente como a gente, acontece com todo mundo, acontece comigo, acontece com você e acontece com ele, gente. Mas olha só, além disso tudo, Felipe também leva o cachorrinho pra passear. Olha que coisa mais delícia. Ah, eu te sigo no Instagram, meu amigo. Que louca, nem me fala. Hashtag SDV. A gente é isso mesmo, de vez em quando, Dudinha, que é o meu cachorro, a gente tem que levar ele pra passear, porque Dudinha é da família, já tá muito tempo com a gente. E aí eu tenho que fazer esse esforço, né, levar ele pra fazer um pipizinho na rua. Ai, gente, Felipe, Felipe é um ser humano incrível. Ele é essa pessoa aqui, transparente, que tá mostrando aqui o interior dele pra vocês, gente. Eu só tô, olha só, Glendinha, te adoro, mas eu tô um pouquinho atrasado agora, porque eu tenho um açaí importantíssimo pra tomar agora na lançarina. A gente não vai te atrapalhar não, vai lá. Um beijo, tá? Muito obrigado. Pessoal TV Show, um beijão pra vocês, ó. Família Paiva, tamo junto. Valeu, tchau, Glendinha. Gente, ele é maravilhoso. Oi? Não, 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 gente, peraí, peraí, acabei de receber uma informação exclusiva aqui, ó. Bruno Gagliasso tá na praia tomando água de coco, vem, tá no quiosco, segue. Vem, câmera, vem com a gente. Gente, informação exclusiva, eu não perco essa por nada, vamos lá. Opa, vem Bruno Gagliasso, vem, vem, vem. Alô, alô, você aí, gente, tá... Eita. Eu tava... Não lembro, não, tá mal, gente, porque me desconcentrou muito esse negócio aqui, eu sempre ficava concentrado aqui. Meu Deus! Muito, muito crazy! Muito, muito crazy, muito louco! Não lembro, 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 não